O rumo da Venus, versão brasileira Cinecastro. Este é um grande momento na vida da cidade. Sabenos Maruti, um dos mais preciosos objetos de arte do mundo, chegou à cidade, enviado por um dos melhores museus da Europa. Aqui é a central do super serviço, onde o público pode contratar qualquer um dos super-heróis dedicados à tarefa de um mateiro-prime. A notícia do rumo da Venus chegou logo até o chefe. Troca essa vez. O quê? Venus Matute sumiu? No carro plenário? Ok. Nós cuidaremos disso. Este é o serviço para o homem granito. Bebeça, bebeça! Aqui, chefe! Venus Matute acaba de ser roubado. Chame o homem granito para cuidar disso. Se alguém não sabe onde estava, é o outro estado. O homem de granito, meu caro amigo, vamos da porta, agora estava eu. Ah, então é ali que os bandidos estão escondidos. Não há tempo a perder-se. Duas balas não me atingem, seu zinjão. Não adianta! Não adianta! Não adianta! Não, 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 não.